Olá, meninos, meninas que formam aí as turmas do quinto ano, olha só, dando continuidade, não é, aos nossos conteúdos, aos nossos estudos sobre temáticas aí diversificadas e bem interessantes que vão ajudar você na construção aí, ó, do seu projeto de vida, a entender e a pensar sobre si e sobre os outros de forma diferente, de forma respeitosa, de forma valorosa. A gente vai agora observar mais uma temática, não é, mais um assunto, mais um tema e perceber o quanto tudo isso é muito importante para a nossa vida. Vamos lá? Olha só, então dando continuidade aí a nossa educação para a vida, o tema da nossa videoaula é esse aqui, cooperação, ações solidárias. Quando a Pró fala aí sobre esse tema, diante de tudo que a gente já observou, de tudo que a gente já estudou nas aulas anteriores, não é, que a gente vem aí discutindo, refletindo, pensando, o que é que você observa? Sobre o que você acha que esta aula vai falar, vai te contar, vai estudar junto com você, não é, vai fazer você aí pensar, não é, questionar e entender. Pensaram aí em alguma coisa? Pois é, a nossa palavrinha de hoje, né, da qual a gente vai partir as nossas observações, os nossos conceitos, né, e começar a estudar é a palavra solidariedade. E aí, pensando nesta palavra, a Pró inicia com a observação desta imagem, onde a gente já percebe aí uma mão segurando a outra. E quando a gente aí associa essa imagem à palavra solidariedade, a gente já começa entendendo que ser solidariedade, tem a ver consigo, mas principalmente tem a ver com o outro, tem a ver com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a palavra solidariedade está relacionada, não é, está ligada a como a gente vai se comportar, a como a gente vai observar e agir também em relação às necessidades, em relação às dificuldades de quem está ao nosso redor. E aí, para pensar, para direcionar os nossos questionamentos, né, as nossas dúvidas, a Pró já começa com as nossas perguntas, com as nossas perguntas, com as nossas questões. Vocês sabem aí o que é solidariedade? Qual a definição, o conceito para esta palavra? O que é que vocês acham aí de sermos solidários? Será que a gente precisa ser solidário ou é algo dispensável e dispensável em nossa vida? Será que é algo bom, ruim? Será que todo mundo é solidário ou tem gente que não se importa? Será que é correto? Existem aí diversos questionamentos que podem estar relacionados a esta palavra e principalmente a essa atividade, né, de ser solidário em cada dia de nossa vida. Mas de que forma a solidariedade interfere em nossa vida? Assim como a gente já vem observando em outros conceitos, em outras definições que a gente estudou, não é? A solidariedade está relacionada ao que a gente sofre, ao que a gente pensa, ao que podem fazer conosco, mas também ao que a gente pode fazer. Porque você pode precisar que alguém seja solidário com você, mas você também pode ser solidário com alguém. Então a gente já percebe aí uma relação dessa palavra com atividades em que podemos vivenciar de formas diferentes, né? Sendo ativo, sendo praticante e também recebendo, né, a solidariedade de outras pessoas. Mas e aí, o que é solidariedade? Essa palavra aí, né, tão grande e às vezes para algumas pessoas até difícil de pronunciar. Solidariedade tem aí alguns conceitos, né, ou definições que podem estar aí inseridas, que a prova vai mostrar agora. Qualidade de solidariedade. Então solidariedade é a qualidade de quem é solidariedade. Sentimento que leva a prestar auxílio a alguém. Então a gente já classifica aí dentro desse conceito que solidariedade é um sentimento. Um sentimento que podemos sentir para um outro ou que o outro pode sentir para conosco. E aí quando a gente pensa assim, ó, sentimento que leva a prestar auxílio. O que é auxílio? Auxílio está relacionado à palavra ajuda, não é? Um sinônimo para auxílio é a palavra ajuda. Então quando nós pensamos em solidariedade, a gente pensa em ajudar o próximo ou ser ajudado. Vai depender da necessidade, né, ou da dificuldade que cada um vai passando no decorrer das atividades cotidianas. E por que a solidariedade é importante, né? Essa palavra aí com esse conceito relacionado à ajuda, ajudar alguém. Por que ela é importante em nossa vida? Olha só, quem pratica o ato de ser solidário não ajuda apenas o próximo, mas ajuda a si mesmo. Passam a entender as dificuldades e conseguem enfrentá-las de uma maneira diferente. Se tornam pessoas mais felizes e realizadas e sabem encontrar o verdadeiro sentido da vida. E aí com outros sentimentos bons que a Pró já vem falando aí como empatia, como amizade, né? Existem aí pesquisas que mostram que esses sentimentos bons, que você tem pelas pessoas, que você desenvolve pelas pessoas, que causam bem-estar, inclusive com produção de substâncias em nosso corpo, que vão melhorar a nossa saúde física, a nossa saúde emocional. E entre esses sentimentos bons está a solidariedade. Então aí, ó, diversas pesquisas, cientistas, esses cientistas, né? Observam que quem é empático, que quem é amigo e quem é solidário tem aí, tende, né? A ser mais feliz, a ser mais satisfeito. E esse sentimento bom, né? De felicidade, de alegria, de satisfação, vai ajudar o corpo a se comportar de uma forma melhor, a ter mais paz, né? interior, a ter mais ali possibilidade de desenvolver com mais tranquilidade todas as atividades que a pessoa precisa desenvolver no seu dia a dia. Então, quando nós somos solidários, nós ajudamos alguém, a gente causa, né? A gente proporciona o bem para quem nós estamos ajudando, mas também a gente proporciona o bem para nós mesmos. E aí, olhem só. A solidariedade, ela pode ser incluída, né? Está presente em diversas ações do nosso dia a dia. Nós podemos ser solidários, por exemplo, quando ajudamos ao próximo, não é? Incluindo aí o auxílio, a assistência, a uma caridade. Então, quando a gente desenvolve ações relacionadas a essas atividades, nós estamos sendo solidários, nós estamos ajudando ao próximo. Nós também somos solidários quando desenvolvemos laços de amizade, né? De companheirismo, de camaradagem. Então, quando a gente se aproxima de alguém, a gente observa o seu comportamento. Quando a gente tende ali a auxiliar, a ajudar, a atender as necessidades, né? A ajudar a pessoa, o nosso amigo ali, passar por determinadas dificuldades. A gente também está sendo solidário. E a gente está ali, ó, deixando os laços de amizade mais fortes, mais resistentes. Nós também podemos ser solidários quando existe aí uma relação recíproca. A palavra recíproca vem aí da palavra reciprocidade, que é quando algo vai e volta, não é? Então, quando você é solidário, né? Você tende aí a receber também, não é? A solidariedade. É muito mais fácil, né? A gente observar aí que quando nós somos pessoas que ajudam, que procuram aí estar auxiliando quem está próximo, vai ser muito mais fácil quando nós precisarmos de ajuda, essa ajuda chegar até a gente. Então, ó, as palavras reciprocidade, a palavra mutualidade, né? Tem toda essa questão quando a gente pensa em solidariedade, que é justamente essa ajuda, esse auxílio também retornar pra nós. Porque nós não somos aí super-heróis que nunca vamos precisar da ajuda, né? Das outras pessoas. Às vezes, em situações diferentes, essa solidariedade, esse auxílio, essa ajuda vai também chegar pra atender uma necessidade nossa. E aí, a solidariedade também pode ser nas relações de compartilhamento de sentimentos e ideias. E é importante a gente pensar, porque nem sempre a ajuda ao próximo está relacionada a algo material. Ah, alguém tá precisando de comida, então eu vou dar ali comida. Alguém tá precisando de um agasalho, olha só, vou ali providenciar um cobertor. Às vezes, a solidariedade está também em parar pra ouvir, em parar pra dar um abraço, dar um beijo, não é? É, falar uma palavra positiva, uma palavra boa, que deixa a pessoa mais contente, mais feliz. Olha só, algo que é bem importante, tão simples de fazer, que pode mudar, ajudar uma pessoa em um dia que ela não estiver bem, fazer um elogio. Pois é. Então, assim, a solidariedade também está presente nessas ações que nem sempre estão ligadas aí a questões materiais, mas está atento às necessidades que o outro precisa, né? Que o outro tem naquele momento e que às vezes podem ser aí bem simples, né? Ações relacionadas mesmo à atenção, a um abraço, a uma palavra positiva. Até o próprio respeito do sentimento e das ideias do outro. E aí, observando a importância da solidariedade, a gente observa dentro dessa proposta, não é? Dentro desse sentimento tão importante e interessante para as pessoas, que é algo que vai ajudar nos nossos relacionamentos. A Pro já falou, o ser humano é um ser social, a gente não vive sozinho. Então, do mesmo jeito que a gente precisa ter sentimento de amizade, de empatia, a gente também precisa ter o sentimento de solidariedade dentro, participando das nossas atividades, das nossas ações, principalmente quando a gente está em grupo, quando a gente vai desenvolver um trabalho em equipe, porque a gente vai observar as necessidades de quem está à nossa volta e vai ajudar da forma que a gente puder, né? De diversas formas esse auxílio pode aparecer, pode acontecer. E quando todos trabalham ali unidos, buscando atender as necessidades um do outro, a possibilidade de ter sucesso, né? No final ali da atividade, no final do trabalho, é muito maior. Esse vídeo aí é uma animação bem interessante e fala justamente da importância da união entre um grupo, entre uma equipe. A importância em sermos solidários com quem está à nossa volta. Então, olha só, de olho no vídeo, a gente vai assistir. A importância em sermos solidários com quem está à nossa volta. A importância em sermos solidários com quem está à nossa volta. É mais inteligente, é mais inteligente. É mais inteligente, é mais inteligente. A importância em se tornou, é mais inteligente. É mais inteligente. A CIDADE NO BRASIL 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 atividades do nosso cotidiano, que às vezes pode ser simples para nós, mas pode ter um significado muito grande para outras pessoas que estão precisando desse auxílio. Olha só uma dica, separe roupas e outros objetos para doação. Você pode doar brinquedo, pode doar uma roupa, um sapato que você não esteja utilizando mais, que não sirva mais em você, e aí que vai ser muito útil para outra pessoa. Então eu acredito que vocês já devam ter aí, em alguma situação da vida, em algum momento da vida, praticado essa ação de solidariedade. Não é que é fazer essa separação e a doação de roupas e outros objetos para pessoas que estão precisando. É uma atividade muito simples, porque a gente vai fazer a doação de algo que não serve mais para nós, mas que vai servir para outras pessoas. Olha só, apoie os sonhos de seus amigos. Lembra aí que a Pró falou que ser solidário não está relacionado apenas a questões materiais, a objetos, não é? Está relacionado também às nossas atitudes. Então observar, ter um olhar atento, lembra aí da escuta empática, ativa? Pois é, parar para ouvir o outro, ficar atento ao comportamento do outro, daquela pessoa que está ali próxima da gente, que é nosso amigo ou nossa amiga. E diante ali das necessidades ou dificuldades que essa pessoa tem, a gente conseguir apoiar, conseguir falar uma palavra boa, uma palavra positiva, não é? Que impulsione, que empolgue, que alegre essa pessoa. E apoiar os sonhos de alguém é algo aí muito importante. Quando souber de alguém passando por momentos difíceis, contribua com palavras de apoio, conforto e também palavras de carinho. Que é o que a Pró acabou de falar, não é? Nem sempre aí a necessidade das pessoas estará ligada a bens materiais, não é? A produtos, a roupas, a alimentos. Às vezes um simples abraço já vai ser uma ação solidária para alguém. Olha só, pratique o voluntariado, não é? Essa palavra voluntariado aí está ligada à questão de você ser voluntário em algo, não é? Ajudar, de repente, na escola, em alguma instituição, ajudar em algum grupo social da sua comunidade, não é? Às vezes atividades bem simples, mas que você como voluntário, não é oferecendo ali a sua ajuda, vai proporcionar o bem-estar ou o auxílio para alguém que está precisando. E aí praticar o voluntariado, às vezes, vão estar em atividades simples, não é? Ajudar alguém a atravessar a rua, não é? Observar se alguém, de repente, perdeu algo, deixou algo cair, não é? Ser solidário em avisar essa pessoa que ela deixou aquele objeto cair. Às vezes até ajudar uma criança, não é? Que está à procura de algo. Ser solidário até com as pessoas que estão aí mais próximas de você em sua casa, não é? Pensar na solidariedade como algo que a gente pode fazer numa grande extensão, ser solidário em algo para a nossa cidade, ser solidário em algo para outras cidades, como a gente viu as situações onde as pessoas se despertaram nesse sentimento para ajudar pessoas de outras cidades que sofreram aí com enchentes, com a chuva. Mas, às vezes, nós podemos ser solidários com as próprias pessoas que estão bem próximas da gente, na nossa casa, com os nossos vizinhos, né? Na nossa comunidade, aí no nosso condomínio. Então, a solidariedade é algo que atinge também, né? Grupos menores mais próximos e também grupos maiores. E aí, olhem só, a palavra solidariedade, que a Pó já falou aí que é uma palavra que a gente pronuncia, né? Às vezes até com dificuldade, ela é de origem francesa, né? E foi aí incorporada a nossa linguagem, a nossa língua portuguesa, né? Absorvida por nossa fala. E a gente aí fala, né? Divulga essa palavra, fazendo parte dessa forma escrita assim, solidariedade, né? Da nossa linguagem. Mas a solidariedade, ela significa responsabilidade recíproca. Lembrei que a Pó explicou que é recíproca, que é algo que vai e volta, não é? Então, quando a gente fala em responsabilidade recíproca, é justamente a gente observar que as dificuldades e que os problemas do outro também fazem parte, também interferem na nossa vida. E aí, em seu significado, ser solidário é um ato de bondade e de compreensão com o próximo. Por isso que solidariedade, ó, não tá aí, ó, juntinho com a palavra empatia, não é? Porque a gente vai observar o outro, perceber o outro, e aí a gente vai estar sendo empático. A solidariedade vai estar em nós propormos aí ações ou praticarmos ações em prol de ajudar ou de atender a necessidade da outra pessoa. E aí é um sentimento que une interesses e objetivos entre os membros de um grupo, né? A gente ajuda porque a gente também pode precisar ser ajudado. Além do bem-estar que ser solidário nos proporciona. E aí, pra dar continuidade, não é? A Pró trouxe aí um poema, na verdade aí, ó, uma literatura de Cordel, escrita por Braulio Bessa, que significa Solidariedade no Frio. Vamos fazer a leitura? A Pró vai fazendo a leitura e você pode até treinar a sua oralidade também acompanhando a leitura junto comigo. Costurei um agasalho com tecido de amor. A linha da caridade foi o frio condutor. Agulhas de compaixão, estampas de gratidão. Fiz um bolso aqui no peito e enchi ele de bondade. Pra vestir a humanidade que no fundo ainda tem jeito. Tem jeito pra se ajeitar, basta ser mais solidário. Pra fazer um mundo novo, transformando esse cenário. Olhe além da sua porta, pra ver se você suporta assistir diferente quem dorme no meio da rua, cobertos só pela lua, sem ter um teto decente. Tem jeito pra se ajeitar, sendo menos egoísta, enxergando quem precisa, sem um olhar elitista, sem se achar superior a um irmão sofredor. Sem casa, sem endereço, que mesmo sem ser culpado, a vida pega pesado e lhe cobra um alto preço. Tem jeito pra se ajeitar, basta tu compreender que quando se ajuda alguém, o ajudado é você. É você quem ganha a paz, é você quem ganha mais. Mais amor, mais gratidão. Doando um cobertor, derretendo o frio da dor e aquecendo um coração. Que lindo, não é? Aí a Pró trouxe agora algumas questões pra gente observar relacionadas ao texto, né? Escrita aí por Braulio Bensa. Você conhece este gênero textual? Lembra aí que antes de ler a Pró falou, não é? Que é uma literatura de cordel. A literatura de cordel é um gênero textual que faz parte aí dos textos poéticos, não é? São aí escritos em versos que formam estrofes, né? E trazem aí, entre as suas particularidades, entre as suas características, a representação do Nordeste, da cultura nordestina. Inclusive aí, ele é considerado um patrimônio cultural, né? E representar muito da cultura nordestina por contar essas histórias e contar histórias de forma popular. Utilizando linguagem, expressões, vivências populares. E aí, sobre o que o texto fala, né? O texto fala da solidariedade de uma forma geral, mas se apega à questão da doação, do agasalho, né? Do proteger o outro do frio. Mas existem trechos aí bem interessantes para a gente pensar, principalmente quando o autor, né? Braulio Bessa, fala aí do quanto a humanidade ainda tem jeito em relação às suas dificuldades, aos seus problemas. Deixando aí de ser egoísta, né? Deixando de pensar só em si mesmo e pensando no bem-estar do outro. E aí, você acha importante sermos solidários em nossas ações? A gente já viu que sim, não é? A gente observa aí que ser solidário proporciona o bem para o outro, mas também o bem para nós mesmos. E aí, observando a importância de olhar o outro, de perceber a necessidade do outro. E do quanto aí esse olhar, né? Em relação às pessoas que estão ao nosso redor, aos nossos amigos, à nossa família, é importante na construção de ações solidárias para a nossa vida. A PRO trouxe mais uma animação para a gente assistir, que se chama A Ponte da Caridade. Vamos lá? A Ponte da Caridade. 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 Quando a gente procura observar também, não é? Os sentimentos dos sentimentos dos outros, a possibilidade de nós termos aí as nossas necessidades e dificuldades superadas é muito maior. E aí, solidariedade vem justamente com a gente se desprender dos sentimentos dos sentimentos de egoísmo, não é? A gente precisa observar, não é? para mudar o mundo. E aí, lembrando até das palavras de Braulio Bessa, lá na literatura de Cordel, que a Proleu, não é? Quando a gente observa aí, entre todas as dificuldades e problemas que a humanidade tem, ainda tem jeito, não é? Ainda podemos transformar e melhorar a vida de todos nós. E a solidariedade aí é um passo bem importante para isso. Nossa aula acaba aqui, ó. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto